Vou falar dele de novo, do Kodocen DX286. É um rádio pequeno que pode ser levado nesta maletinha para qualquer lugar. Mesmo sendo um rádio de bolso, ele é maior do que muitos rádios por aí e tem uma sensibilidade à recepção incrível. Eu realmente gosto de usá-lo e carregá-lo nesta maletinha quando estou me locomovendo para outro lugar e sempre tenho um rádio por perto. Recentemente surgiu a notícia que a Kodocen não venderia mais o DX286 para o Brasil no AliExpress devido à devolução de dois terços dos rádios porque os brasileiros não queriam pagar os impostos. Mas isso durou pouco. Hoje, 16 de outubro de 2024, já é possível encontrar vários vendedores no AliExpress vendendo o Kodocen. Mas tenha atenção, hein? Pode variar muito o preço do rádio de lojista para lojista. E eu sigo realizando uma bateria de testes no Kodocen em shortwave para ver como ele rende lado a lado de diversas marcas e modelos. E tem sido muito gratificante verificar que, realmente, ele é um rádio feito por DXista para DXista e que pode ser usado para qualquer tipo de escuta, M, FM, shortwave. Coloquei o pequeno Kodocen ao lado do Sony 7600GR para essa primeira rodada de testes. O Sony, que é um rádio clássico PLL do início dos anos 2000, é, na minha opinião, o melhor rádio para DX que a Sony produziu. Foi o último da série, onde a Sony colocou tudo o que existe de melhor. Só no FM que não, né? O FM tem uma seletividade bem ruim. Dividi os simples testes em três etapas. Primeiro, dentro da minha cozinha, com baixa iluminação, para evitar ao máximo a interferência causada pelas lâmpadas LED. Depois, na minha churrasqueira, que é um ambiente aberto para ver como ele se sai ao lado do Sony. Por último, usando o cabo da minha antena de FM, que não é dimensionado para shortwave, mas serve para um teste prático. Então, vamos aos testes! Então, agora nós vamos começar um teste preliminar. Estou na minha cozinha, com baixa iluminação, para não ter tanta interferência elétrica dos LEDs. E nós temos dois aparelhos bem distintos aqui. O Kodocen DX286, que é um rádio DSP com chip TEF. E aqui nós temos o Sony 7600GR, que é um rádio PLL. Um dos melhores rádios já fabricados nesses últimos modelos que a Sony fez. Aliás, talvez seja o melhor modelo que a Sony tenha feito, antes de encerrar a produção desse tipo de rádio. O Sony tem uma antena de 90 cm, contra uma antena de 50 cm do Kodocen, que está com o pré-amp ativado. Então, é só para ver como esses dois rádios vão render dentro de um ambiente com um pouco de ruído, de estática elétrica, e depois lá fora. Vamos começar, então, pelo Sony. Está sintonizado na Rádio Nacional 1780. O sinal aqui dentro está fraco. A propagação deste horário não está muito boa. Agora o Kodocen. O Kodocen. Ok, primeiro teste terminado. Vamos para uma outra emissora. Agora eu vou colocar uma emissora que está relativamente perto de mim, que é a voz missionária de Camboriú. Eu acho que é o início. Vamos para. Ok. De repente, quando nós estávamos voltando, alguém abriu a porta. E quando abriu a porta, eu já fui lá falando Jesus, que tem uma palavra para sua vida e Jesus te ama. E ele só... Eu também compreendentei. E quando eu falei isso, a mulher começou a chorar. E eu fiquei olhando para ela sério, pensando o que eu tinha falado. E eu tinha sentido ela. E quando eu pensei em voltar, voltou, volta. Essa é a minha taça. E quando eles ficaram na casa, ela falou. Eu vou mostrar para você que é onde é que está a corda. E eu disse para Deus que tu me ama. Se tu de fato me ama. Como dizem que tu me ama. Então tu vai mandar alguém... Minha taça. Para dizer que tu me ama. E eu fiquei com a corda esperando. Se vocês não viessem... Ok, mais um teste interno. Está muito próximo o sinal dos dois receptores. E aqui nós temos, como eu disse, uma antena maior. Então o corda sem está rendendo muito bem com essas emissoras aqui dentro do ambiente fechado. Agora na frequência de 11.815, a Rádio Brasil Central de Goiânia. Vamos começar agora com o corda sem. E aí, vamos começar agora com o corda sem. E aí, vamos começar agora com o corda sem. Vamos a Rádio 9 de Julho de São Paulo. 31 metros, 9820 quilohertz. Quando os rádios estão dentro de um ambiente que não é o melhor, nos traz a ideia clara de como a construção dos receptores é importante. Não só na questão da sensibilidade e seletividade, mas também o quanto eles foram blindados contra essa QRM altíssima que temos nos dias de hoje. E olha que o Sony é lá do início dos anos 2000. Agora o teste é em ambiente aberto. Vamos ver? Será que vai dar Sony ou vai dar Codocene? De volta agora do lado externo, vamos ver como esses dois receptores se comportam lado a lado. Eu estou aqui na minha churrasqueira, tudo aberto. Está um ventinho frio, uma chuvinha aqui. Mas vamos lá. Vou colocar primeiro o Codocene DX286. Vou desabilitar o pré-amplificador. Agora com o amplificador dele. Beijão para Maria da Conceição. E um beijão para a vó Luísa. Obrigada pelo carinho. Que bom você estar ligadinho aí no Piauí. Um beijo para todos do Piauí. E vamos de música, né, Pipi? 4x4 em Brasília. Ok. Parece que se renderam muito bem. É difícil dizer qual dos dois foi melhor. Eu tenho minha opinião, mas vou deixar de vocês. Vamos agora para a rádio 9 de julho. Codocene. Tem que ser rapidinho aqui, porque está com música. Agora vamos para o Sony. E do Sony para o Codocene. E do Sony para o Codocene. Ok. Já deu para a gente ter aí um parecer em 9.820 kHz, 31 metros. Vamos para mais uma rádio. Agora a rádio próxima a mim. A rádio Voz Missionária em 9.665 kHz. Então, praticamente a mesma coisa. Já cortei rapidinho aí. Espero que não dê problema lá com os direitos autorais das músicas. Mas já dá para a gente ter uma ideia aqui, com sinal local aí, próximo não tem muita diferença. Fica claro como o rendimento do Codocene DX286 aumentou. Não apenas do Codocene, mas também do Sony 7600GR. E estes testes de recepção shortwave, de maneira prática, nos mostram o quanto um receptor pode render com a antena do aparelho sendo utilizado em um local adequado. Antigamente, ouvir uma estação de rádio era pegar o rádio dentro de casa, ligar e esticar a antena e escutar. E pronto. A gente já estava ouvindo as emissoras. Mas hoje, os nossos lares são verdadeiras fontes de interferência eletroeletrônica. Último teste. Ainda não tenho uma antena projetada para shortwave, mas em breve irei comprar uma para fazer testes mais apurados de recepção com uma antena externa. Para finalizar, usando o cabo da minha antena de FM Corner 9.2 estendida, uma antena do Peter Corner, que tem me trazido muita alegria na faixa do FM estendido de 76 a 87. Com ela, consegui realizar a façanha de escutar todas as emissoras do FM estendido da Grande São Paulo, até mesmo as mais fracas. Vamos ao último teste? Codocene DX286 vs Sony 7600GR. Agora é hora de comparar na antena externa aqui, no cabo da Corner. Vamos ver o que ele consegue captar aqui no Sony e depois a gente vai fazer a comparação com o Codocene. Codocene DX6 vs Ruby A gente vai fazer a comparação com o Codocene. Música E aí, qual foi o melhor receptor na sua opinião? Em minha opinião, o Kodocen DX286 saiu muito bem nos testes práticos. Nos testes na cozinha, ele teve um desempenho um pouco inferior ao 7600GR da Sony, que é um rádio PLL de primeira linha. É importante notar que ambos têm qualidades e tecnologias distintas. O Kodocen precisa de um pré-amplificador para tirar o máximo de sinal. Enquanto o Sony, além da tecnologia analógica, possui uma antena telescópica maior, o que influencia na recepção do sinal. O DX286 é um rádio excelente para quem é apaixonado por DX, com tecnologia avançada e muitos recursos. Eu vou continuar testando o Kodocen em comparação com outros modelos de rádios, outros receptores e trarei mais resultados em breve. No próximo vídeo, vou trazer o unboxing de um rádio que é bem conhecido e dezenas de rádio escutas já o possuem. É um rádio pequeno, de bolso, com bom som, que já está há um bom tempo no mercado. E se você ainda não é membro do canal, seja membro. Por apenas R$4,00 por mês, você me ajuda a manter o canal vivo, respirando, fora da UTI. Basta clicar aqui embaixo em Seja Membro. Curta, compartilhe, ative as notificações para não perder nenhuma atualização. E deixe seu comentário sobre o que você achou da comparação do Kodocen versus o Sony. E se você quer assistir mais vídeos sobre rádios, clique aqui e veja o Sansui F23, um rádio que tem um som acima da média. Ou aqui, para saber como comprar rádios com segurança no AliExpress. Eu volto logo com mais vídeos sobre rádio, sobre rádio escuta, sobre DX, sobre o mundo do rádio. Um grande abraço e até breve.